Ele diminui os índices de açúcar no organismo. É o Glicontrol. Minha mãe toma esse produto. Gente, é maravilhoso. A glicemia da minha mãe estava 121, foi para 90. Em uma semana tomando esse produto. A gente tem depoimentos de pessoas que já são amputadas. Depois que começou a tomar o produto, o médico pediu para ele tomar somente 3 vezes na semana, porque já tinha baixado demais. Isso aqui é muito forte. Ele é indicado para quem é pré-diabético e diabetes tipo 2. O modo de fazer é 1 litro ao longo do dia. Ele vai ajudar também a regularizar o seu intestino. Ele é bastante diurético e o gostinho dele é um pouquinho amargo, mas nada que não dê para tomar. Modo de fazer. Ferva a água, apague o fogo. Não ferva as ervas na água, porque pode perder um pouco das propriedades. Apaga o fogo, coloque duas colheres desse blend de ervas. Coa e toma ao longo do dia. Se você observar que está baixando muito a glicemia, toma apenas meio litro com uma colher por dia. Eu recomendo. Fez bem para minha mãe, vai fazer para você também. Tenho certeza. Se você gostou desse produto, procura a pessoa que te enviou esse vídeo. Consuma e conte para a gente o seu resultado. E se você quiser se tornar um consultor da Maravilhas da Terra, levar saúde para as pessoas, essa é uma oportunidade para você. Além de consumir, você pode ser um sócio da Maravilhas da Terra. Então, olha, quer ter saúde? Chá comigo! Chá comigo!